Filho de Fé, não maltrate essa palmeira, essa palmeira, ela pode lhe ajudar. Filho de Fé, não maltrate essa palmeira, essa palmeira, que a Paulina mora lá. Filho de Fé, não maltrate essa palmeira, essa palmeira, ela pode lhe ajudar. Filho de Fé, não maltrate essa palmeira, essa palmeira, que a Paulina mora lá.